Ouça e se apaixone Moleca sem vergonha Você deixou meu coração Seguir assim na contramão Agora sim você não consigo Mais achar a direção Para recomeçar Vale, me diga Cadê aquele amor? Se essa saudade Foi tudo que escorou Venha, me abraça Me dá o teu calor É bem, eu não consigo mais viver Sem teu amor Sem teu amor A caceteira do forró Volume 4 Fim da linha Acabou Eu viajei Eu pisei fundo nessa estrada Não vi quando o asfalto acabou Você deixou meu coração Seguir assim na contramão Agora sim você não consigo Mais achar a direção Para recomeçar Para recomeçar Vale, me diga Cadê aquele amor? Se essa saudade Foi tudo que escorou Venha, me abraça Venha, me abraça Me dá o teu calor Eu bem, eu não consigo mais viver Sem teu amor Sem teu amor Fim da linha 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 Fim da linha